A culpa não, não é do sol Se o meu corpo se queimar A culpa não, não é do sol Se o meu corpo se queimar A culpa é da vontade Que eu tenho de te abraçar A culpa não, não é da praia Se o meu corpo se ferir A culpa não, não é da praia Se o meu corpo se ferir A culpa é da vontade Que eu tenho de te sentir A culpa é da vontade Que eu tenho de te sentir A culpa é da vontade Que eu tenho de te sentir A culpa não, não é da praia Se o meu olhar se perder A culpa é da vontade Que eu tenho de te ver A culpa não, não é do vento Se a minha voz se calar A culpa não, não é do vento Se a minha voz se calar A culpa não, não é do vento 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 Se a minha voz se calar A culpa não, não é do vento Acupai da vontade Acupai da vontade Acupai da vontade Aplausos